Olá, eu sou o Gabriel Graça, o locutor da Rádio Observador que emite paredes meias com um mini preço em boa sorte. A minha sorte não é lá muito grande, nem muito boa, porque eu sou uma desgraça, apesar de me chamar Graça. Trabalho na rádio, gosto muito de uma pessoa que vejo todos os dias, mas atrás de mim tenho uma pessoa que me quer muito e à qual eu não ligo particularmente. Toca e foge, é assim que lhe costumamos chamar. Eu gosto muito, muito, muito de Santos de Atum, em detrimento de tiras de frango, asas de frango, pernas de frango, e uva comigo, é mesmo só sem grainha. O que é que me vai acontecer? Pois, não sei.